...de envolvimento a homicídios e tentativa de homicídios cometidos lá no município de Cubati. O delegado doutor Yarley Almeida mandou um vídeo pra gente, esclarecendo, mostrando como é que foi essa operação lá. Vai. Após chegar informações no núcleo de homicídios da 13ª seccional, dando conta do paradeiro de um indivíduo que é acusado de diversos homicídios consumados e tentados na cidade de Cubati, na manhã de hoje, essa unidade especializada, com o apoio de outras delegacias da seccional, deflagraram a operação e, após ser no imóvel localizado na zona rural do município de Cubati, conseguiram localizá-lo e prendê-lo. No momento da ação policial, o preso ainda tentou escapar, fugindo pelo telhado da residência. Mas, em uma ação rápida e efetiva, os agentes de investigação conseguiram contê-lo e dar voz de prisão. Com ele, foi apreendida uma arma de fogo, com várias munições, arma extra que pode ter sido utilizada na prática de diversos crimes na região. E foi dado cumprimento a dois mandados de prisão. Um pela prática do crime de homicídio consumado e outro pela prática de um homicídio tentado, ambos ocorridos na cidade de Cubati, em 2020. Aí, doutor Yasley, que atendeu essa ocorrência lá no município de Cubati. 13 e 8 agora, e também...